Série de palestras da Jaica sobre a experiência japonesa de desenvolvimento até atualidade, em consonância com a agenda global da Jaica. Estratégias de cooperação por tema de desenvolvimento. Experiência do Japão no desenvolvimento de energia e mineração. Parte 1. Energia. Indústria de energia elétrica. Kika Otakeo, vice-presidente, professor da Escola de Pós-Graduação em Administração Internacional, Universidade Internacional do Japão. Foi há cerca de 150 anos, após a Restauração Made de 1868, que o Japão iniciou seu caminho para o uso moderno de energia. As potências ocidentais, na época, expandiam suas colônias e estavam se voltando cada vez mais para a Ásia Oriental, situação a que o Japão respondeu com a introdução de tecnologias modernas e fomento do capitalismo através do desenvolvimento industrial. O Japão enviou delegações com uma missão Iwakura para países desenvolvidos e convidou ao país especialistas estrangeiros altamente remunerados pelo governo japonês para orientar sobre o desenvolvimento de infraestruturas. Também foi criada a Escola Superior Imperial de Engenharia, precursora da atual Faculdade de Engenharia da Universidade de Tóquio, para formar engenheiros e educadores japoneses. O Japão também enviou de forma ativa estudantes ao estrangeiro com financiamento do governo. Como resultado, o Japão pôde absorver tecnologias e sistemas de países desenvolvidos num curto período de tempo. Também introduziu várias tecnologias de aproveitamento de energia, como eletricidade, necessária para o setor de comunicações e iluminação elétrica, assim como carvão, petróleo e gás. A promoção da nova indústria começou no início como projeto nacional, mas devido à falta de fundos, o governo anunciou a privatização das empresas estatais em 1880, passando a iniciativa de promoção da nova indústria para o setor privado. A eletricidade, uma tecnologia então relativamente nova, foi singular por ser desde o início de propriedade e operação do setor privado. Isso foi devido, em parte, porque ela não começou a ser operada no Japão até o final da década de 1880, depois que o governo foi forçado a deixar de promover a nova indústria. Em 25 de março de 1878, as luzes elétricas foram acesas pela primeira vez no Japão, sob orientação do professor William Ayrton, especialista estrangeiro da Escola Superior Imperial de Engenharia de Tóquio, contratado pelo governo. Em comemoração a isso, 25 de março é celebrado como o Dia da Eletricidade no Japão. Em 1887, Ichisuke Fujioka e alguns de seus contemporâneos criaram a primeira empresa de energia elétrica do Japão, a Tokyo Electric Light Company, sob orientação de Ayrton. Os empreendimentos do setor de eletricidade começaram na forma de negócio de iluminação elétrica urbana de mini-rede que fornecia a eletricidade para áreas vizinhas, através da geração a carvão de energia em pequena escala. Desde então, o rápido aumento na demanda por eletricidade levou à criação de inúmeras empresas de energia elétrica por todo o Japão. Com a abertura do canal do lago Biwa, em 1890, a primeira usina hidrelétrica comercial do Japão, a estação de energia de Keage, foi inaugurada em Kyoto. A eletricidade dessa estação foi usada para alimentar os primeiros bondes comerciais do Japão. No início do século XX, pouco mais de 30 anos depois que o Japão iniciou seus esforços de modernização, o desenvolvimento das infraestruturas, incluindo eletricidade, gás, água e ferrovias, estava em pleno avanço. Na época, o aumento da demanda por energia pela indústria e escassez de oferta causada pela guerra russo-japonesa levaram preço do carvão, combustível usado na geração de energia termoelétrica. Em resposta, a Tokyo Electric Light Company construiu a estação de energia de Komabashi, uma usina hidrelétrica de grande escala, na província de Yamanashi. Ao mesmo tempo, a empresa introduziu a tecnologia de transmissão de energia a longa distância dos Estados Unidos para fornecer eletricidade à área metropolitana de Tóquio. No final do período MEI, duas grandes mudanças ocorreram na indústria de energia elétrica do Japão. A mudança no foco de energia térmica para energia hidrelétrica e a mudança no foco de demanda de luz elétrica para demanda de energia elétrica. O desenvolvimento da geração de energia hidrelétrica de grande escala em todo o Japão inaugurou a era de competição na indústria de energia elétrica japonesa. Quando era predominante a geração de energia a carvão nos centros urbanos, a concorrência era mínima, porque as empresas que assegurassem uma localização favorável e iniciassem suas operações primeiro, tinham mais vantagem. Porém, com a expansão da geração de energia hidrelétrica e transmissão a longa distância, tornou-se possível fornecer energia a uma cidade a partir de vários pontos, o que acirrou a competição. Embora esse aumento da concorrência tenha baixado os preços da eletricidade, o mercado entrou em turbulência devido à concorrência excessiva entre grande número de empresas de energia elétrica. Finalmente, no início da década de 1930, o Ministério das Comunicações, órgão do governo responsável pelo setor na época, tomou providências para resolver isso, sendo resolvida a concorrência entre as cinco maiores empresas de energia elétrica envolvidas em batalhas acirradas por clientes. O desenvolvimento não apenas da energia elétrica, mas também do carvão, petróleo e outros recursos energéticos, continuou a progredir. A indústria nacional foi promovida, impulsionando o Japão no caminho da modernização a um ritmo sem precedentes no mundo. No entanto, o Japão se lançou numa grande guerra, e com a promulgação da Lei de Controle Estatal da Eletricidade em 1938, o setor de energia elétrica passou a ser controlado pelo governo. A Japan Electric Generation Transmission Company era responsável pela geração e transmissão de energia, e nove empresas de distribuição de energia se encarregaram do fornecimento de eletricidade na forma de monopólio em cada região. Em 1945, o Japão foi derrotado na Guerra do Pacífico. Gravemente afetada, sua economia foi reconstruída sob a administração de ocupação do Quartel General do Comandante Supremo das Forças Aliadas, o GHQ. A chave para a reconstrução pós-guerra foi o sistema de produção prioritária que deu mais ênfase ao carvão e aço, materiais de base da indústria. À medida que a reconstrução progredia, a demanda doméstica por eletricidade também expandiu. Sob as diretrizes do GHQ, o controle estatal da energia elétrica, vigente desde 1939, chegou ao fim em 1951. A Japan Electric Generation Transmission Company e as nove empresas de distribuição de energia elétrica foram dissolvidas, e em 1951 foram criadas as nove empresas de energia elétrica que tinham como características serem privadas, estarem divididas em nove divisões regionais como monopólios por região e ter gestão integrada de geração, transmissão e distribuição. Em troca de serem monopólios regionais, as empresas de energia elétrica foram obrigadas a abastecer as regiões, tornando-as a força motriz do progresso da eletrificação regional. Este foi o início do sistema das nove empresas de energia elétrica. Com a privatização da The Okinawa Electric Power Company em 1988, nasceu o sistema das dez empresas de energia elétrica. Em 1952, foi criada a The Electric Power Development Company of Japan, responsável pela construção da estação elétrica de Sakuma, que se tornou símbolo da reconstrução do pós-guerra. Para atender à demanda cada vez maior de energia elétrica, as empresas do setor construíram usinas termoelétricas de grande porte uma após a outra. Elas puderam ser construídas em um curto período de tempo graças ao notável progresso tecnológico. No início da década de 1960, a energia térmica ultrapassou a energia hidrelétrica na matriz energética do Japão. Com o financiamento do Banco Mundial por meio do Banco de Desenvolvimento do Japão, usinas de última geração, como Karita, Tanagawa, Yokaiichi, província de Mie, e estação elétrica de Kuroyon, foram construídas sucessivamente. No final da década de 1950, o Japão entrou em um período de rápido crescimento econômico. Na década de 1960, o recurso energético utilizado para a geração de energia térmica mudou do carvão para petróleo, que era mais barato. O governo mudou sua política para a racionalização da indústria de carvão, que tinha alto custo, e o petróleo saltou para o primeiro plano das fontes energéticas, inclusive em outras áreas além da geração de energia. Ocorreu assim a revolução da transição do carvão para hidrocarbonetos. Durante o período de rápido crescimento econômico do Japão, a energia nuclear também começou a ser usada. Em 1966, o primeiro reator nuclear comercial do Japão, a usina de Tokaida de Japan Atomic Power Company, entrou em operação. O Japão estava passando por um período de rápido crescimento econômico, mas um novo problema se aproximava. Os danos ambientais causados pela rápida industrialização levou a problemas como o aumento de doenças graves relacionadas com poluição. Na década de 1970, a indústria japonesa, incluindo a indústria de energia elétrica, começou a tomar todas as medidas para combater a poluição. A utilização de gás natural liquefeito, o GNL, como combustível para a geração de energia térmica, foi uma das medidas adotadas para evitar a poluição do ar. Na década de 1970, dois picos repentinos no preço do petróleo, os choques do petróleo, puseram fim ao rápido crescimento econômico do Japão. A economia do país, que até então dependia fortemente das importações de petróleo bruto do Oriente Médio, foi forçada a rever os fundamentos de sua estrutura. Depois de enfrentar os choques do petróleo, o Japão lançou uma nova política de abastecimento estável de energia. A política consistia de três componentes. Primeiro, garantia do abastecimento estável de petróleo por métodos como estocagem. Segundo, promoção do uso eficiente de recursos e a conservação de energia. E terceiro, diversificação das fontes energéticas. Alinhado com esse direcionamento, a matriz energética do Japão, que estava centrada na energia termoelétrica a petróleo, mudou e se diversificou. A energia nuclear, o GNL e o carvão do exterior, passaram a desempenhar um papel importante e métodos singulares de geração de energia, como a energia geotérmica e a hidrelétrica reversível, tornaram-se indispensáveis. Em 1974, um ano após o primeiro choque do petróleo, o governo japonês lançou o projeto Luz do Sol para desenvolver fontes de energia alternativas ao petróleo, como liquefação de carvão, aproveitamento de energia geotérmica, energia solar térmica e energia de hidrogênio. Em 1978, o governo implementou o projeto Luz da Lua para melhorar a eficiência da conversão de energia. Os resultados desses estudos são usados atualmente não só no Japão, mas também em países de todo o mundo. O sistema das dez companhias de energia elétrica do Japão é único mundialmente, pois visa resolver a questão de interesse público, de abastecimento de energia estável e de baixo custo, aproveitando a vitalidade do setor privado como força motriz. Ao estabilizar a gestão das empresas de energia elétrica, o sistema facilitou o desenvolvimento de fontes energéticas e conseguiu garantir um fornecimento estável de energia. No entanto, ao mesmo tempo, a falta de concorrência devido à existência dos monopólios regionais tem sido criticada como uma das razões pelas quais os preços da eletricidade são relativamente altos em relação ao padrão mundial. A liberalização parcial da indústria de energia elétrica começou em meados da década de 1990 com o objetivo de reduzir os preços da eletricidade. Novos produtores independentes de energia foram autorizados a entrar no mercado e o mercado varejista de eletricidade para grandes clientes foi liberalizado. Em março de 2011, o grande terremoto do leste do Japão causou um grave acidente na usina nuclear de Fukushima 1, da TEPCO. As áreas circundantes sofreram sérios danos e o chamado mito da segurança, no qual se baseava a geração de energia nuclear, desmoronou. Para evitar outro acidente como o de Fukushima, o governo japonês e as empresas de energia elétrica têm feito todos os esforços para fortalecer as medidas de segurança nas usinas nucleares. O acidente de Fukushima forçou o povo japonês a repensar sua política energética desde suas bases. Como parte desta revisão, o sistema elétrico do Japão foi completamente transformado com a liberalização total do mercado varejista de eletricidade em 2016 e a separação da geração e transmissão de energia em 2020. Chegou uma nova era, uma era de liberalização total que substitui o sistema das dez empresas de energia elétrica. A indústria de energia japonesa, incluindo a indústria de energia elétrica, está atualmente trabalhando para alcançar a neutralidade de carbono. Isso significa, praticamente, eliminar as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2050. Primeiro, a indústria está trabalhando para eliminar o carbono, utilizando o máximo possível de energias renováveis, incluindo energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica e de biomassa. Também visa converter usinas a carvão e a GNL para amônia e hidrogênio, respectivamente. A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 criou uma crise energética mundial com relação apertada de oferta e demanda e a disparada dos preços. A maior lição que o mundo pode aprender com a crise da Ucrânia é estar preparado para riscos geopolíticos no abastecimento estável de energia. A chave para alcançar a neutralidade de carbono e aumentar a autossuficiência energética é a rápida disseminação de fontes de energia renováveis. Por outro lado, as energias renováveis variáveis, como a energia solar e a energia eólica, requerem fontes energéticas de reserva e têm custos ocultos. Deve-se também levar em consideração os riscos relacionados com as mudanças climáticas, como o clima irregular e a escassez de vento. Outra tecnologia importante é a geração de energia nuclear de próxima geração, como reatores a gás de alta temperatura e geração de energia térmica livre de carbono por meio da queima conjunta de hidrogênio e amônia, conforme mencionado anteriormente. Acreditamos que a transição energética, que está sendo promovida pelo Japão, que utiliza 80% de energia termoelétrica, pode oferecer a tecnologia e know-how necessários para muitos países que já possuem um alto índice de uso de energia termoelétrica. É importante buscar o maior número possível de opções de fontes energéticas diferentes para cada país, com base na disponibilidade de recursos energéticos, estrutura de consumo de energia e outros fatores geográficos e geopolíticos. Como um dos principais doadores no setor de energia, no mesmo nível que o Banco Mundial, o Japão tem todas as opções tecnológicas necessárias e pode contribuir muito para o mundo. Obrigado pela sua atenção. Desde a Eramid, as políticas e empresas de energia elétrica do Japão passaram por guerras, choques de petróleo e o acidente nuclear de Fukushima. Em resposta às mudanças no setor de energia e às inovações tecnológicas, as políticas e a composição das fontes energéticas foram revistas. Para ser honesto, elas evoluíram por tentativa e erro para garantir o abastecimento estável e acessível em meio a incertezas. Reconhecemos a importância da segurança energética durante a evasão russa da Ucrânia. Além disso, nenhum país em desenvolvimento concordará com transições energéticas que não conduzam ao crescimento econômico. A neutralidade de carbono deve ser compatível com o abastecimento estável de eletricidade acessível. A Jaica gostaria de criar o mundo assim com os países em desenvolvimento, compartilhando a tecnologia e a experiência japonesas. O Japão se modernizou a partir de um contexto não ocidental para criar uma nação livre, democrática, próspera e amante da paz. Nesse sentido, o Japão é hoje um dos melhores modelos de desenvolvimento para países e regiões em desenvolvimento. Além disso, o Japão tem contribuído para o crescimento econômico de muitos países em desenvolvimento, especialmente na Ásia. Assim, gostaríamos de compartilhar com você a experiência única de modernização do Japão diferente dos países ocidentais e a cooperação com países em desenvolvimento através deste material em vídeo. Esta série de vídeos faz um resumo abrangente por tema de desenvolvimento de acordo com a estratégia de cooperação da Jaica, chamada Agenda Global da Jaica. E aí Se inscreva no canal.